É meu sonho ter uma skin barata de um real Bem, meu primeiro contato com o CSGO foi por conta dos meus amigos Paulinho, Felipeiro e Luquinhas Isso lá em 2016 Na época eles já jogavam CSGO e me chamavam para jogar mapas de co-op, hide and seek Já que eu nunca havia jogado e nem tinha interesse em jogar competitivo Foi no dia 9 de julho de 7 anos atrás que minha primeira aparição no YouTube jogando CSGO acontece Não foi no meu canal, mas com certeza ficou para a história Paulo, acho que meu contato da Club Ofense parou de funcionar, mano Você fica clicando que nem retardado, mano Eu tava nem com a mão no mouse, você não sabe Tá muito bugado, Paulo Não, retardado, é pro CT que você tem que vir, mongol Babacão Vem pro CT, mongo Muda, como muda Meu Deus, mano, o cara é muito mongo Seguinte, galera, vamos iniciar aqui o mapa Eu vou de Alpe, mano Também, também, também Olha, eu quero abrir inventário, como abrir inventário Meu Deus, é o B, 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 B Pega a motocross aí, Ria Como pega, como pega, como pega Aperta aí, fica apertando aí pro banco ali, ó Headshot Sabe, pra mim, eu tô esperando até agora abrir essa porra e os caras não abrem, mano Essa é o quê? Deixa eu pegar carona com você aqui, Ria Olha pra trás Olha pra trás Ria, gostosão Ali eu era Ali eu era Oh, Alex Oh, Alex Eu quero carne humana. Como que abre porta? Eu quero carne humana. Cala a boca, mano. Carne, eu quero carne. Era sua mãe aqui na canção. Eu quero carne. Ele estava de então. Foi aí que o CSGO começou a fazer parte da minha vida. Comentem aí quando que vocês começaram a jogar CSGO, dia, mês, ano ou só o ano mesmo. Comenta aí também qual foi a maior patente que você já pegou. Não é pra mentir, hein? Bem, essas experiências me fizeram se interessar um pouco mais pelo jogo, mas foi só em 15 de novembro de 2016 que eu postei o primeiro vídeo de CS do canal. E aí, galera? Seguinte, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Há tempos... Há tempos não, na verdade. Há mais ou menos uma semana eu comecei a jogar CSGO, só que eu não tenho nenhuma. E quando eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo. Eu não tenho nenhuma skin no CSGO. E, sério, é meu sonho ter uma skin, nem que seja aquela skin barata de um real, porque com a skin fica tudo mais legal. Como vocês viram, era um vídeo de skin, algo patrocinado. Mas o primeiro vídeo efetivamente jogando CSGO foi ser postado apenas no dia 21 de fevereiro de 2017. Vamos lá, mano. Vamos tentar ganhar essa partida. A primeira compra do canal aí é a pedido de muitos. E a partir de agora é concentração total, né? Entra, entra. O primeiro round foi tirando tudo até, espero que a gente consiga ganhar essa partida por aqui. E aí, tudo bem. Como vocês podem ter notado, na época a minha patente era ouro 3. Eu só tinha pego essa patente porque, na época, quem fez a minha MD-10 foi o Felipeira e ele pegou a AK. Do AK eu fui caindo, mas nunca cheguei até a patente prata. Mesmo assim, embora eu nunca tenha tido a patente prata, eu era um. É inegável. Ah, morri agora. Mano, onde que? Hoje tem um atinho de costas. Costas, costas. Costas, Paulo. Costas. Ótimo acima. O cara com show de P90, mano. Nessa época, eu era muito criticado por ter skins, mas ser ruim. E, mano, até hoje isso não faz sentido nenhum. Só que, na época, isso me incomodava um pouco. Foi aí que eu criei uma série buscando evoluir no jogo e gravando essa evolução. E no sétimo episódio acontece meu primeiro Ace Clutch do CSGO. A manta de troca. Meu Deus do céu. Tentar plantar aqui, né, Laranjão? Caralho. Ai. Toma, mano. Uh, cachorro 337 na área. Um tempo eu fui melhorando. Óbvio, eu ainda era um jogador ruim. Tudo respeito a mim mesmo. Contudo, eu já tava pegando um pouco mais de noção. E algumas boas jogadas começaram a sair. Bora, bora, bora. Planta só, planta, só planta, só planta. Boa, mano. Toma, mano. Gostaram, né? Toma. Verde, vindo verde. Porque você comprou, mano. Nossa. Uau, 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 uau. Nossa. Boa, velho. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. O Smith 18 chegou e minha jogabilidade já estava muito melhor. Posicionamento de mira e movimentação evoluíram significativamente, mas alguns erros bobos, como puxar muito a faca, ainda persistiam. Deploying flashbang. Mais um pra cá, minhada. Tá. Nossa, que bala. Comeu, comeu, comeu. Tô esperando, boa. Nice. Boa, Rihanna. Nice. Boa. Vixe. Ah, é. Boa, jogou muito. Pega a salve, pega a salve. Peguei, peguei. Peguei, pega a salve. Vou abrir, joga. Lúcio, 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 lúcio. Tô amado, tá? Boa, Rihanna. Bomba. Que isso, velho. Bomba. Desce rápido. Uh! Inclusive, muitos de vocês não sabem, mas em 2018 começamos um projeto de um campeonato de youtubers. Meu time era composto por mim, óbvio, Luguin, João Caetano, Igor e Jesse. Infelizmente, o projeto não foi pra frente e o campeonato nem aconteceu. Contudo, nosso time se juntou e até jogamos algumas partidas para treinar. Recuei, Igor. Recuei. Deixa os caras entrar no bombe. O ideal é deixar os caras entrar no bombe pra eu pegar. Tem aqui também, eu acho. Deixa pro lado. Deixa pro lado. Vou, Igor. Liga. Vai pra lá, Igor. Estou no menos 40. Direitinho. Calma aí, Igor. Calma. Ele, ele, ele. Liga, tem um, Igor. Boa. Dentro do bombe. Calma, calma, calma. Onde? Onde? Eu tava preso na motovia ali, ó. Tava no meio do bombe e depois eu sou ficar merda ou tetris. Não, não tem como ter ido. Não, não tem como ter ido. Agora não tessa. Liga. Aí, ó. Mata a nossa. Não, não. Meu Deus do céu. Aí, o cara vira, vai te falar. Né? Só um flick. Isso é muito bom, mano. O que esse cara tava fazendo ali, mano? O cara tava muito perdido, mano. Tá que dá uma chata. O ano foi passando e eu continuei jogando com muita frequência, sempre buscando evoluir. Foi aí que, com muito esforço, eu consegui terminar 2018 na patente águia. É pra cá, filha. Tá molhado. Tá bom, não. O que é isso? Deita. Nossa, a minha bala que eu dei, mano. Tô muito exposto, velho. Não, eu não tenho dava. Boa, pera. Nossa. Toma. C, c, c. Ele não sabe... Você tá na vantagem. Tá de brincadeira comigo, mano. Clica, clica, clica. Bora. Bora. Bora, bora. Peguei o meio, bora. Bora. Bora, tí. Bora. Cida da mãe. Toma a vingança, velho. Tô de uau. Fala o memo. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Boa. O cara sentiu a benga agora. Tô vendo que você vai... Isso, velho. Tô jogando muito, velho. Chama no águia. Em 2019, eu comecei a fazer lives pela INTZ. Sim. Pra quem não sabe, eu já fui streamer da INTZ. Foi nesse ano que eu comecei a jogar um CS um pouco mais bonito, um pouco mais assistível, sabe? Não tão ruim. Nada, 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 nada. Não. Mais um. Tem um Tetris, tem um Tetris. Tem um Tetris, tem um Tetris, tem um Tetris. Tem um Tetris, tem um Tetris. Na pandemia, eu comecei a postar dois vídeos por dia. Logo, jogar era ainda mais raro. Mesmo que em 2020 algumas gameplays tenham saído no canal, eu considero que nesse ano eu praticamente não evoluí. Ou melhor dizendo, não evoluí como jogador. Como criador, eu evoluí e muito. Minhas gameplays na época eram sempre algum desafio para gravar conteúdo. Ropa diferente, vi um model maluco. Sempre algo que me divertia. Aí ferrou, mano. Nossa! Vem, ajuda aqui, mano. Ajudem aqui na moralzinha. Peguei. Tem banana, hein? Peguei. Ó, peguei. Deixa pro pai. Uh! Os caras não têm cabeça, mano. Vou pegar de costas. Agora tem. Eu vou comer. Uh! Uh! Eita! Boa! Uh! Uh! Cuida! Tem L, amigão. L, L. Tá, eu vou pegar o L. Confia. Eu confio, eu confio. Tá atirando em mim. Aproveita. Nossa senhora! Meu Deus! Contudo, 2021 chegou e jogar voltou a ser uma prioridade. Logo no começo do ano, eu me juntei a Polex, Felipeira, Flycaps para jogarmos um campeonato juntos. H e meio de novo. Rato, um peguei. Outro rato, tem outro rato, Felipe. Tá, eu pego a saída dele. Um pegou eu aqui. Peguei. Dá-se. Ó, tem um na B. É o cabecinha. Mais um B. Vai A, vai A, vai A, vai A, vai A. Vai A, vai A, vai A. Boa. Boa. Entrou um, entrou um. Entrou dois, entrou dois. Té, três já, velho. Pode faltar a Flash, né? Tira a cara, Rian. Tira a cara e ganha tempo. É isso, mano. Eu vou esperar o Flap que ele tá. Aqui, ó. Não, não. Pode ir. Areia, 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 areia. Areia, 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 areia. Tem um bomb também. Beleza. Tem um carro. Aqui de verde. Um carro assim aí, provavelmente. Tem um no seu pé. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O resto do ano, o foco voltou à criação de conteúdo. Contudo, minha evolução no CSGO era nítida. Eu já me senti um global, rapaziada. Mesmo que a patente ainda não estivesse ali. Sob deles mesmos. Vou ter que ir. Tô indo, tô indo. Nossa, Rian. Mais uma. Ih, rapaz. Calma, Rian. Não entrega, não se empolga. Não, tenha calma. Free, calma. Tá lá, marcando. Caixa de fogo, caixa de fogo, caixa de fogo. Caixa de fogo, toma o HS. Caixa de fogo, toma o HS. Peguei. Caixa de fogo, toma o HS. Nossa, o Fênix tryhard. Liga, 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 liga. Liga, liga. Tá. Ai, tu meia. Lhe abou. Ai. Cover, cover. Tenta aí, tenta aí. Deu não. Tem o mercado miado. Peguei o Aure. Calma, calma, calma. Bora, Rian. Bora, Rian. Tá miado. Tá miado nada aqui. Ah. Valeu. Tem muita coisa pra fazer aqui. Ah, p***. Code, c***. C'è, c***. C****. C'è matou, c'è matou. C'è matou. Meu pra esquerda. Aí. Acho que ele foi de um gole. Será? É de um gole. Ah, você jogou muito, velho. Você jogou muito? Parece que dava, né, pô? Saiu? Vai demais. Mano? Felipe? 2022, o ano do global. O ano que eu senti aqui já poderia ter pego o global faz tempo, mas faltava foco. E confesso, rapaziada, eu não aguentava mais criticarem a minha patente do jogo, mesmo sabendo que aquela patente não me merecia. Bang B. Boa. Mano, muito medo. Abra dois tiros no peito, velho. Mais um, mais um, me ferrei. Banguei, banguei. Abre, abre, abre. Boa, galera. Foi em 2022 também, que eu joguei praticamente o ano inteiro com a Butterfly lendária do Fallen. Butterfly que Fallen usa desde o começo da carreira e que em 2022 eu fiz uma proposta pra ele, eu queria comprá-la por 15 mil dólares. Ele não quis vender, mas deixou o ano inteiro comigo. E, mano, putz, eu ainda quero. Vou te mandar agora ela aqui. Esqueça, vencemos, rapaziada. Tá aqui, Cachorro Litty, mandando. Emprestada com carinho para o Cachorro Litty aqui. Ninguém acreditava, viu, Fallen? Os caras assistiram o vídeo lá, mas ninguém acreditava. Inclusive, falando de skins e falando também do Fallen, é importante lembrar que ainda restam oito facas para enviar para oito de vocês, além dessa WPzinha aqui, Medusa, com adesivo dourado do Fallen, adesivo dourado da Fúria e um adesivo holográfico da Fúria também, que, pô, a skin tá sensacional. Para concorrer a essas skins, use o cupom DOGNUKDROP, o link do site tá na descrição. Pra quem não conhece, é só o melhor e mais confere o site de abertura de caixas do mundo. Usou o cupom DOGNUKDROP, preenche o formulário, que tá logo abaixo na descrição. E concorra a essa WP Medusa e mais oito facas Doppler. Só lembrando, cupom DOGNUKDROP também te dá 10% de bônus no site. Caso seja a sua primeira vez, você ganha 50 centos de graça. E sim, no site tem algumas caixas que você consegue abrir com esses 50 centos que, mano, vai de graça pra você. Para, Raphon, para, Raphon. Não faz mais isso, não. Ó, tá aqui. Já puxou no alto. Boa. Ai, minha. Ó, grandeiro aqui. Abre, abre, abre. Matei, matei, matei. Tem meio, tem meio. Meio não, é meio, tem meio. É meio, tem meio, tem meio. Toma. Nossa, smokei em CT. Relaxa. Smoke, smoke essa porra. CT. Vai, depois essa porra, pai. Comeu, comeu o caixão, caixão. Vou pular pro caixão. Puts. Passou Tetris. Passou Tetris. Passou Tetris. Ai. Ai, valeu, boa. Bem, decidido que eu queria chegar ao global, eu prometi a mim mesmo, só jogar em time fechado, sempre jogando sério, nunca trollar. Foi nessa que eu iniciei uma série, na verdade, uma minissérie, upando minha patente até o global. No primeiro episódio, quando essa minissérie começou, postado dia 29 de outubro, eu estava no ouro 4. Ai, mano. CT, jungle. Mano. Ai, galera. Peguei caverna. Tem mais caverna. Banga palácio, perri. Banga palácio, perri. Não tem, não tem. Vou bangar. Banga aí, banguei palácio, tem um palácio. Batei. Aqui, ó. Tu tá vendo aqui? Ah, tá. Os episódios foram se passando, eu fui evoluindo. Vou botar um pouquinho madado, vou botar. Ficou balsa, vocês montam. Cachão ainda. Ele não tem defuse, o Dog. Não clicou, não clicou. Clicou agora, mas ele não tem. Vamos, plan. Muito, caralho. Tem um com 10 HP, Dog. Banana. 10 HP, o último. Não tá. Aí, ó. Agora tem que tá. Eita, caralho de vida. Vocês. E não comeu, mano. Um banana, um banana aqui, galera. Matei. Até era só um, mano. Tem outro agora. Eles vão tá aí no EB. Caralho. Queimou pra caralho de um cara que é nato. Eu escutei também. Matei caverna. O pai tá te dando mais fácil. Tô de wow, velho. Tô meio que matei, tá? Da luna não. Ó, vou matar o arado. Batei. Boa, ia. Mais um. E tem garagem, tem garagem. Acho que nunca vi esse QI. Batei mais um. Tem garagem, rapazão. Não, não. Só joga. Só ganha. Meio. Meio de... Alp. Não vou dar cara pra ele, não. Ele tá... Matei. Mais um. Último onde tá, não, galera. Tá, cravei. Agora se quiser deixar o A, eu aceito. Eu vou te cair. Boa, galera. Cara... Ah, eu vou botar o Vassel, tá? Matei um bombe. Vem, galera. Comeram no céu. Matei mais um. Tira a cara agora. Planta aberto. O B, caralho. Mentira. Olha o que eu coloco o FES. Será que tá parado lá no cantinho? Matei um aqui, galera. Medonho. Matei um aqui. Opa, matou o miado. O B, caralho. É isso. Valeu. Matei, nerd. Tem mais um. Tem mais um. Matamos o caralho, hein, galera. Abriu o brilho, abriu o nerd. Tá aberto, tá aberto. Vem, 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 galera. Vem, vem, galera. A gente vai comer pra uns... Tá cravado. Matei. O último tá aqui de Alp. O pai jogou muito. Boa, matei dois. Boa, Rian. Você quase, quase. Eu tô, eu tô. Meio aqui, tá, puni. Piscina, né? Piscina. Nós vamos acabar a banana. Tem banana, piscina. Boa, galera. No dia 29 de outubro, 10 dias depois de eu começar essa minissérie, eu upei global. 10 dias pra Alpar Global, partindo do Ouro 4. Ah, mas também com o time fechadinho, mano, você não fecha time, você não fecha ou porque você não quer ou porque você não tem amigo. E aí, a culpa não é minha. Vamos pegar alguém, só vem aqui, galera. Ah, em cima, em cima. Aria, aria, aria. Tem que pegar o Costa aqui, galera. Peguei o Costa. Vamos, vamos ver. Ai, ai, aria. Xuxa, xuxa, xuxa. E ficou meio smoke. Ah, fudeu. Hum, que merda, mano. Deve ter que é mó difícil também, né? Eu joguei mal pra cá, né? Bom, bichão. Bom, bichão. Mais um. Tem kit. Tem aqui pra espabê, galera. Matei um. Tem piscina, aria, último. Boa, aria. Muito nojento. Horroroso. Valeu pelo follow, pai. Não conseguiu, não conseguiu. Valtar. QI. QI do Zai Wu. Vai, Zane. CT. Joga muito, cuzão. Joga muito, cuzão. É o Zai Wu. Ah, tô tocando a música das eleições aqui no meu ouvido, brother. Nerd, você nunca... Iiii. É, Rion, parabéns. Opa! Parabéns. Parabéns, mano. What the fuck, mano? Bem, galera, daqui pra frente é só CS2. E lá, teremos a missão de upar global em todos os mapas. Isso porque, pra quem não sabe, o CS2 vai ser assim. É patente por mapa. Você vai ter uma patente na Mirage, uma patente na Inferno, uma na Dust, e assim vai. Eu, no caso, vou ter global em todas. Não vai, não! E amanhã, no canal, um vídeo mostrando a evolução do meu inventário de 2016 até 2023. Vocês não podem perder esse vídeo, então já se inscreva no canal e ative o sininho. Esse vídeo vai estar da hora. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, pra gente ver o 337. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.